Mais uma vez, você colocou a necessidade de se criar uma infraestrutura nacional de dados. Por que é tão complexo para o governo criar essa situação no momento que você tem o Big Data e que você tem dados sendo utilizados até em várias áreas, principalmente na área da saúde? Olha, uma das complexidades é o histórico de sistemas legados. O Brasil foi um early adapter de vários dos seus processos de governo eletrônico. A partir daí você tem décadas de construções não convergentes de bases de dados que não foram criadas para se entregar. E aí o esforço de integração implica num projeto, num desenho, numa liderança para executar essa convergência e isso tem se mostrado um obstáculo. Segundo obstáculo, como vimos em toda a discussão de uma identidade nacional única, tem também discussões ainda não amadurecidas sobre quem são os atores desse processo e quais são os elementos que devem ser consolidados. Outra discussão, talvez essa um pouco mais avançada, nas bases dos dados geográficos, há uma certa gravidade que começa a aglutinar dados de todos os níveis da federação, dados da universidade, num processo. Então tem um histórico de não integração que precisa ser superado, tem uma dispersão de liderança, de convergência de projetos que precisa ser superado e tem algumas barreiras, digamos assim, não diria tecnológicas, mas factuais de consolidar e unificar esse processo. Eu não estou, obviamente, falando em criar um gigantesco, uma gigantesco local onde todos os dados estão. Eu estou falando de integração porque não é um problema tecnológico, é um problema de consolidação de que esses dados devem estar disponíveis para a sociedade. Esses são os principais obstáculos diante desse processo. Agora, enquanto esses obstáculos não forem superados, o Brasil não tem condições de realmente ter esse combustível fundamental da sociedade da informação, que é um fluxo contínuo e disponível para a sociedade de dados públicos. Isso é absolutamente urgente. E quem lideraria esse processo? Porque, já que há integração de sistemas delegados, o governo não tem uma figura de um CIO, o governo não tem, como tem nos Estados Unidos, o governo não tem essa figura. Quem comandaria para que haja essa conversa entre os ministérios, entre todos os órgãos públicos, as autarquias, para que se crie esse repositório único? Eu acho que primeiro tem que se criar a consciência de que tem que haver essa liderança, tem que haver essa consolidação. Uma vez criado isso, responder a pergunta do quem é secundário e relativamente fácil. Mas, muitas vezes, essa dispersão de decisão de TI, que para mim, ela tem relação tanto com a forma como a indústria está montada, quanto essa ideia de que cada área cuida da sua logística e que TI foi sempre considerada uma coisa menor, uma função meio e não mais a função estratégica que ela é hoje. Então, nós estamos tentando superar esse processo. Mais do que uma resposta de quem, eu acho que é fundamental haver o consenso de que é necessário haver essa centralização. Depois, isso se resolve. Não é um obstáculo. A questão da oferta de serviços ao cidadão. Quer dizer, o governo está refazendo a sua estratégia digital, quer usar a internet para fazer um meio maior, mas a gente sabe que o serviço é ruim. O serviço não responde. Por que é tão difícil ter um serviço público bom com a TI nossa para atender o cidadão brasileiro? Eu acho que os obstáculos são muitos. Não existe uma transformação em serviços que se restringe apenas à TI. Se você discute transformação de serviço apenas por TI, você já está limitando a solução de 90% do problema. A TI é um facilitador, um mobilizador para uma revisão brutal dos processos. E ao rever processos, você revê tudo. A forma como se trabalha, a forma como se estrutura, a forma como a legislação define uma série de coisas. Você tem que passar de uma mentalidade baseada no trâmite de papel para uma mentalidade baseada na tramitação de dados e informações. E isso, você tem que reposicionar o funcionalismo público, os poderes constituídos, a estrutura de decisão. Então, essa discussão que é muito, vai muito além da TI, é o verdadeiro obstáculo. Tecnologia não é o obstáculo. As empresas privadas estão tentando negociar com as empresas públicas, estão querendo mudar, rever o modelo. Como é que você enxerga esse processo? Até antes tinha Dataprev, SERP, são nossos concorrentes. É possível criar essa união, essa cooperação? Olha, nós somos não só grandes contratantes, como estamos em parcerias com toda a indústria. A nossa relação com a indústria é extremamente positiva e de intensa colaboração. Então, acho que é não só completamente possível, como absolutamente necessária. A ideia de que SERP e Dataprev é concorrente é uma ideia que não chega nem até o segundo minuto da discussão. O problema é de outra natureza. Então, nessa parceria, nessa estruturação, a relação entre empresas é bastante tranquila. A relação do papel a ser desempenhado nesta mudança, nessa transformação que nós estamos precisando, precisa da consolidação da estratégia, precisa da consolidação dessa ideia de para onde estamos caminhando. E aí tem espaço e papel para todos desempenharem, com certeza. O Brasil vai demorar muito a ser um Brasil digital? Olha, enquanto o Brasil estiver preocupado com algumas limitações, não conseguir respeitar o processo democrático, discutir intervenções absurdas, tanto por meio da justiça, quanto por meio de um impedimento. Enquanto a economia brasileira estiver refém de intervenções da disputa de poder, é muito difícil discutir qualquer coisa em relação ao Brasil. O que nós estamos vivendo hoje é um escândalo e um absoluto ataque a qualquer ideia de Estado que a gente possa ter. E essa discussão ser toda embasada numa falsa consideração de combate à corrupção é um absurdo. É um ataque à democracia. Então, para consolidar um país, você tem que consolidar a democracia. Sem isso, o resto não chega.